A Três Dias A Três Dias A Três Dias A Três Dias Oh, e vai descendo Ela só quer curtição Chão, 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 chão Muita curtição Chão, 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 chão E vai descendo até o chão E vai descendo até o chão Ela só quer curtição Chão, 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 chão Muita curtição Chão, 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 chão E vai descendo até o chão E vai descendo até o chão Tudo que ela quer é uma garrafa de champanhe Um baldinho de gelo Oh, e vai descendo Oh, e vai descendo É o que eu estou bailando Pura regalina Agora estou solita Pero calientita Te dejo loquito Con mi bum bum Te bailo apretadito Con mi bum bum O que eu estou bailando